É o LB no toque do som Ai amiga, eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ aposando Eu vou com carinho, ela quer concurso Eu vou com carinho, eu vou com carinho, eu vou com carinho Feche a porta, apaga a luz de pôs sem consertar Eu vou com carinho, ela quer concurso, ela bota a mão Temos do que, ela gosta de nãe É vinda louca, ela é uma vinda lãe Eu vou com carinho, ela quer concurso, ela bota a mão Temos do que, ela gosta de nãe Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Juro que eu tô me torçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Me ama, me chuta, mama, não entra Me leve em bolar, leve em bolar Eu vou com carinha, ela quer concurso, ela bota mal Depois bota a boca Que ela gosta que nois diabetes A luca, ela é uma de mais debida Eu vou com carinha, ela quer concurso, ela bota mal Depois bota a boca que ela gosta que nois diabetes A luca, luca, luca Eu vou pro carinha, ela quer que eu fosse ela bota a mão De me toque, porque ela gosta que não ia me dar luta Eu vou pro carinha, ela quer que eu fosse ela bota a mão De me toque, porque ela gosta que não ia me dar luta Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Sentar, sentar, fecha a porta Apaga-me, se concentra em sentar, sentar Juro que eu tô me estressando pra não terminar Me integrar dá pra te agradar Sou eu, 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 sou eu Ela quer libido, no toque do som, no toque do som Eu vou pro carinho, ela quer conversa, ela bota a mão, no toque do som Ela brosa a esposa, tá instalada, tudo que eu tinha que fazer